A CIDADE NO BRASIL Gosta mesmo de mim Vai me dizer Que é pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira Uh, baby Mas quando está só Sem morte de amor Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa o amor é do seu jeito Coração quebrado e o mundo inteiro Amar Assim Jamais dizer nada É mais A grande surpresa viver Assim 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 Morte de amor 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 Seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa o amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Vocês amam assim Jamais será ele Já não é mais Amar assim Jamais dizer adeus Já não é mais A grande surpresa Viver assim Assim morrer de amor Oh Obrigado, gente. Bom, estamos chegando ao final aí. Vou fazer que nem o Jô. Também gostei. Não, é o seguinte, só que a gente vai... A gente vai tocar agora um pupurri de canções aí, mas a gente só vai começar a tocar quando todos estiverem de pé.